É essa a placa-mãe, o modelo dela ASRock N68-S3FX. Vamos aprender a entrar no BIOS e programar assim uma ordem de boot. Vamos aqui, pessoal, para a tela do PC e vamos aprender a entrar nesse BIOS. Repetidamente, vamos pressionar a tecla DEL do teclado. Na primeira tela, vem as informações dessa placa-mãe. É uma ASRock N68. Vamos com as setas direcionais para a direita. Vamos alcançar aqui a Advance. Com as setas direcionais para baixo, em Configurações USB, vamos dar um clique e deixar as portas USB tudo habilitado. Um ESC para voltar. Vamos navegar agora até o menu de boot para a direita. Vamos descer com as setas direcionais até a primeira ordem de boot. Vamos dar o ENTER e vamos selecionar com as setas direcionais o nosso dispositivo de boot. Vou selecionar aqui o meu gravador interno. Aí vocês podem selecionar o pendrive. Um F10 para guardar as informações. Apertando a tecla F10 no teclado. Em seguida, vocês dão um OK. Se você conseguiu chegar até essa tela, é porque a sua ordem de boot foi dada com sucesso. Então, vamos continuar com as configurações. Aqui em teclado ou método de entrada, vamos tirar de Português Brasil a BNT. Nessa setinha, vamos colocar em Português Brasil a BNT 2. E vamos assim clicar em Avançar. Na próxima janela, instalar agora. O sistema está informando. A instalação está sendo iniciada. E nós temos que aguardar. Vamos aguardar que vai abrir uma próxima janela para a gente prosseguir com as configurações. A partir de agora, você pode fazer essa instalação em qualquer computador ou notebook. Que a instalação é padrão para todos. Somente na ordem de boot que se muda. Em cada computador e notebook é uma ordem diferente. Aí, vamos aguardar que vai abrir a janela para a gente dar continuidade na instalação. Nessa próxima janela, está dizendo aqui para a gente ativar o Windows. Se você tiver um serial válido, vocês podem digitar o serial aqui. Caso não tenha, vocês podem instalar o seu Windows numa boa. E mais para frente, vocês podem depois ativar ele. Vamos dar um clique aqui, ó. Não tenham a chave do produto. Para a gente, assim, prosseguir com a instalação do sistema operacional. Vamos aguardar que vai abrir a próxima janela. Aqui, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui o sistema manda para a gente quatro versões. Há versões home, home em todas as linguagens, education e a versão pro. Todas as arquiteturas, todas elas em 64 bits. O meu pendrive não tem 32, só tem em 64. Mas vocês conseguem todas as versões em 32 bits também. Abaixo de 4 giga, 32 bits. Acima de 4 giga, você bota 64 bits. Ok, pessoal? Assim vocês escolham uma versão do seu gosto. Eu vou deixar aqui nessa versão pro e vou clicar aqui em avançar. Vamos aguardar para a gente prosseguir para a próxima etapa. Vamos aguardar. Nessa próxima janela, avisos e termos de licenças aplicáveis. Vamos ter que aceitar os termos de licença. Dá um cliquezinho aqui nessa caixinha para a gente marcar. E depois vamos clicar aqui em avançar. Na próxima janela, informa que tipo de instalação você deseja. Ela manda duas instalações. Com atualização e personalizada. Na atualização, ela informa instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. E na de baixo, personalizada. Instala apenas o Windows avançado. Vamos dar um clique nessa segunda, que é personalizada. Agora aqui informa onde você quer instalar o Windows. Essa área aqui que estamos é a área do disco rígido. E aqui é o seu HD ou o seu SSD. Vocês aqui simplesmente selecionam a partição primário. Que a partição primário é onde sempre é instalado o sistema operacional. Nunca é instalado na partição do sistema. Então, nessa aqui selecionada o sistema ou a última, vocês podem notar aqui embaixo que aqui tem um erro. Que informa o Windows e não pode ser instalado na partição 3. Então, sempre na primário, onde é instalado o sistema operacional. Que na primeira ou na terceira, ela vai dar erro. A de vocês aí pode aparecer mais partições, tá pessoal? Se liga muito nisso que tem umas aí que parecem ter 5, 7 partições aqui embaixo. Vocês sempre procuram a partição primário. Vocês procurando a partição primário, vocês vêm aqui e cliquem em formatar. Quando vocês cliquem em formatar, vocês cliquem em ok. Que ela vai fazer a formatação do disco. Em seguida, vocês clicam aqui em avançar. Clicando em avançar, ela vai fazer toda uma preparação de 1% até 100%. Depois ela vai ser reiniciada, ela vai preparar o dispositivo da sua máquina. No final, ela vai pedir para você selecionar o seu país que é Brasil. Que já vem pré-selecionado. Você vai colocar o nome do usuário e vai colocar uma senha. O sistema daqui para o final, ele faz tudo sozinho. Somente no final, você dá um cliquezinho e lê nas configurações. Que você consegue fazer a instalação com sucesso na sua máquina. Ok pessoal? Então, o nosso canal vai ficando por aqui. E hoje você aprendeu a formatar mais uma máquina. O nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia, pessoal.